O que é o José João Paz? O José João Paz 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 Amém. 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 Senhor Presidente da Mesa do Parlamento. Meus senhores, está aberta a sessão do Parlamento é doze de janeiro de 1914. Lembro-vos que, na ordem do dia, está a discussão do Projeto de Lei que cria o Conselho de Alpear. Para apresentar esta proposta, chame o seu primeiro subscritor, Dr. Queiroz Rasguetes, da bancada do Partido Democrático. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimos senhores educados. Há muito que o desenvolvimento de toda a espécie de atividade que se nota na preguia de Alpearça criou nos respectivos habitantes a justa aspiração de formarem um Conselho Autónomo para, assim, oferir as respectivas regalias e comunidades, sendo esta aspiração, pelo que representa a justiça, perfeitamente aceita pelas restantes freguesias do Conselho de Almeirinho. O Conselho de Almeirinho, depois da desnexação, ficará com três freguesias, Almeirinho, Benfica e Raposa, as quais lhe dão elementos de vida e o mesmo sucederá à freguesia de Alpearça, transformada em Conselho Autónomo. O atual Conselho de Almeirinho conta, pelo último censo, com a população de 15.800 habitantes e ficará com 9.200 habitantes, satisfazendo, assim, os dois Conselhos, as prescrições do novo Código Administrativo pendentes de insulação, ficando um e outro com a população superior à de outros Conselhos do Distrito de Santarém. Sob o aspecto de rendimento coletável, ficam os dois Conselhos superiores aos seguintes, Barquinha, Constância, Sardual, Maçã, Freira de Beveso e outros pertencentes ao mesmo Distrito de Santarém. Com estes fundamentos de procedência incontestável e dado o completo acordo entre os povos das freguesias que constituem o atual Conselho de Almeirinho, temos a honra de apresentar à vossa promoção o seguinte projeto. Proposta para a criação do Conselho de Almeirinho. Artigo 1º A freguesia de Almeirinho é desanexada do Conselho de Almeirinho para ficar constituindo um Conselho Autónomo com sede na vila da respectiva freguesia. Artigo 2º Dos encargos que o atual Conselho tem para qualquer de redial e de reformas a médicos municipais só fica à carne do Conselho de Almeirinho do Conselho de Almeirinho o pagamento da pensão de reforma que é devida ao médico Joaquim Duarte Governo. Artigo 6º A Câmara do Novo Conselho de Almeirinho na ocasião da separação tomará ao seu serviço com a garantia de todos os seus vencimentos e realias o amanuense da Secretaria da Câmara de Almeirinho enquanto esta o julgue dispensável ao seu serviço. Parágrafo 1º Por se tornar igualmente dispensável o Governo colocará na administração do Conselho de Almeirinho o amanuense de Almeirinho. Parágrafo 2º O atual veterinário municipal continuará fazendo o serviço de dois Conselhos sendo o respectivo vencimento pago pelas duas Câmara na proporção que por elas for acordado. Artigo 4º Ficam as Câmaras dos dois Conselhos autorizadas a votar um suplemento às atuais percentagens sobre as contribuições gerais do Estado se o julgarem necessário. De tal maneira porém na totalidade os máximos legais não sejam excedidos e de forma que a cobrança possa ser feita com a prestação do mês de julho das mesmas contribuições. Artigo 5º As duas Câmaras ficam igualmente autorizadas a alterar a área dos dois Conselhos de acordo com as maiores comunidades dos seus habitantes mas sempre de maneira a que não resulte modificação nos atuais rendimentos e sujeitando a combinação que fizerem à sanção do governo. Fica revogada a legislação em contrário. Requeio-lhe também a urgência e a dispensa do regimento para a discussão desta proposta. Obrigado. O Conselho de Aldeari vai cobrar quem vota o que se planta quem se abstém está obrigado ao Conselho de Aldeari ao Conselho de Aldeari e ao Conselho de Aldeari da forma como foi feito com opiniões a favor com opiniões contra e o civismo com que as pessoas disputaram naturalmente não interferiram no trabalho dos deputados o que é extraordinário e é uma prova de que há 100 anos a democracia funcionava também respeitaram-se perfeitamente as opiniões a favor e contra e assim nasceu o Conselho de Aldeari que aparece com dificuldades como percebemos pela intervenção dos deputados. 1914 é realmente uma data que para nós é marcante e é marcante que há uns tempos esta parte devem ter sido sempre para se calhar muitos de nós eu incluo-me nesse grupo quando falamos de 1914 ou quando alguém se fizesse um encarico de rua e nos perguntasse 1914 vinham-nos à cabeça provavelmente o início da Primeira Guerra Mundial se calhar nos últimos tempos ligámos e ainda bem que assim é ao nascimento do Conselho de Aldeari portanto 1914 é uma data que indirevelmente está marcada nas nossas memórias como já estavam historicamente outras 1943 enquanto licença igual como nação 1640 a nossa libertação do jogo espanhol de 1910 da República que acabou por ser contemporânea com o nosso com o nascimento do nosso Conselho e desta forma convém também e tenho de dar uma palavra de apreço penso que ao nosso ao nosso doutor José João Pais pela passagem daquele documentário da Cinemateca Nacional da Cinemateca Português que não me recordou porque nós não somos contemporâneos daquelas cenas mas alguns de nós os mais velhos recordam-se de alguns daqueles aspectos um pouquinho mais evoluídos não muito porque se mantiveram assim durante dezenas de anos um século quase os trabalhos nos nossos campos a recolha das nossas vinhas a elaboração dos nossos vinhos neste momento também a gestão para dar cartas esta foi de facto uma forma extraordinária de mais um dos aspectos dos vários que estão no programa para as comemorações do Centenário da Inovação da Alpearça a Conselho e em boa hora o nosso historiador José João Pais nos apresentará a obra dentro de algum tempo e que eu tomo a liberdade de falar um pouco primeiro do homem e depois da obra José João Pais faz aqui o que muitos de nós gostaríamos de fazer não sei se ele já apontou a árdua com certeza que já apontou a árdua o livro já escreveu escreveu meia dúzia deles e os filhos também tem e hoje brinda-nos com esta obra que ele próprio apresentará dentro de alguns instantes mas José João Pais enquanto pessoa penso que é também uma pessoa marcante eu conheço José João Pais há muitos anos muitos de vós também enquanto profissional conhecemos na sua atividade desportista um homem que o marcou também uma atividade de relevo enquanto praticante de algumas modalidades e aquilo que eu considero também que antes de ser já o era isto é historiador José João Pais que terminou a licenciatura há relativamente pouco tempo e deixe-me dar-lhes parabéns já o dei pessoalmente e agora aqui em história já nos tinha brindado com a história penso que foi o primeiro livro eu não fiz preparação nenhuma relativamente a isto o ciclismo é alpear-se muitos de nós conhecíamos episódios e assistimos momentos de glória do ciclismo é alpear-se mas havia muitas coisas tudo se escapavam e José João Pais passou para o pré-lhe é isso e mortalizou a história do ciclismo e alpear-se o seu primeiro livro depois desse mais 4 ou 5 também ele ficou desligado da história e agora já com a oficialização da sua da sua vocação no fundo foi a sua licenciatura em história acabou por nos brindar com esta obra que hoje vai ser lançada alpear-se um concelho um concelho da república tão oportuno quanto isso 100 anos é uma data que nós não voltamos a comemorar por mais saúde que nós tenhamos por mais vontade não vamos já comemorar os 200 anos da elevação do concelho de alpear-se mas hoje 100 anos e enquanto cá estivermos vamos recordar-nos por tudo aquilo que já assistimos aqui eu não sei se deis parabéns ao grupo de teatro foi extraordinária a reconstituição falei só na reconstituição não disse quem era mas a reconstituição que foi feita da constituição de alpear-se enquanto concelho que foi extraordinária como disse o documentário da Cinemateca e agora então sim a apresentação do livro propriamente dito o Zé João Paes penso que é agora ou dentro de algum instante pode ser já agora muito obrigado Zé João Paes obrigado obrigado o sexto filho foram os outros eu chamava aqui para me acompanhar o editor de todas as minhas obras eu sou Garrido portanto os meus livros são sobre alpear-se mas também foram todos feitos aqui na casa não gastámos o pote não gastámos o pote de muito nada foi feito para cá e já agora estava também o homem que prefaciou o livro o professor Eurico Henrique de Almeirim portanto desde o prefácio é o presidente da Associação de Defesa e Património de Almeirim qual foi o simbolismo que eu pretendi aqui com estas três pessoas o livro Gira à Volta de Acontecimentos de Criar um Conselho de Alpearça sou Garrido da Chamusca o professor Eurico de Almeirim eu pretendi fazer aqui com pessoas residentes em duas populações e de certo modo ficaram ligadas à história da Alpearça portanto tiveram uma história como a Chamusca por causa do problema de Valcaval da questão de Valcaval portanto foi em 1919 e a criação do Conselho que vem do Conselho de Almeirim e portanto a simologia também sente um bocadinho nisso eu passava aqui então a sua Garrido boa tarde a todos há pouco em conversa com o presidente comecei por dizer que aqui em Alpearça todos me conhecem com a Garrida Chamusca mas na Chamusca todos me conhecem com a Garrida Alpearça é de facto uma complicação mas as minhas palavras são poucas porque o que aconteceu com este e com os outros livros eu só tenho que agradecer mas tenho que agradecer de uma forma não é por se ter feito os livros porque na tipografia nesta tipografia a tipografia de Alpearça já foi feita e este é o 2514 com mais de 10 milhões de livros feitos então é isso é aquilo que eu aprendi com o homem vi muitas coisas foi o Zé João que me ensinou sobre a questão de Volcabalos o mesmo morante o mesmo centro da Chamusca há coisas que passam despercebidas a todos e estas conversas de Marginal quando se imprime um livro não é e quando o editor quer pelo menos dar a cara eu vou contar muito breve um dos meus autores chamo-se Domingos Louco e um dia disse-me para fazer a capa do livro com urgência mas pediu-me para o livro e eu disse-lhe que sim já o tinha lido e que lhe mandava a capa no outro dia de seguida e mandei aquilo que chamava-se o livro chama-se é um livro muito que não me vendi ainda hoje chama-se a terra de ninguém e eu fiz aquilo que com todos os mesmos vindo ao óbvio com Arame Parpado o grande deserto com o capacete em cima de uma esquinhada e já estava feita era a terra de ninguém ele viu-se do outro lado porque o seu editor não me tinha lido o livro aquilo era um livro que focava nos aspectos da juventude a homossexualidade às vezes latente e escondida e eu fiquei ali um bocadinho à rasca porque não me tinha percebido o que era e a partir de assim obriguei-me a ler todos os livros que he lido se me disserem que era a obrigação claro que era mas eu não o fiz até essa data com o livro do Zé João as conversas são mais que muitas até chegar a ser o livro e eu tenho que lhe agradecer pessoalmente os momentos que nós passámos a passarem a revista de todo este livro porque não só do ensinamento sobre aquilo que há mas também deu um conhecimento que às vezes nós pensamos que temos não temos há pouco vinha no carro a ouvir sobre os rodinistas e sobre as pessoas da Altiarsa há aqui uma coisa que se parece muito os rodinistas não gostam de coisas redondas gostam de coisas rosquinas são bem vincadas sobre as personalidades e Altiarsa têm eu também já bati já passei muito mas de qualquer forma de facto os Altiarsenses têm uma força que aproveitada normalmente para as coisas boas se salientam pela sua verticalidade é de facto uma terra que as pessoas têm bem vincado o que querem umas de si outras assado mas de qualquer forma são vincadas são mais vincadas que a minha parte das terras e eu pessoalmente gosto disso gosto das arestas não gosto de coisas redondas não gosto de coisas habanais e foi mais uma vez este esculpir deste livro e dos outros livros mas deste livro que eu tenho mesmo que agradecer ao Zé João e acho que Altiarsa Altiarsa deve ficar contente com pessoas como o Zé João que que dão tudo para a terra que lhes dá digamos também parte da vida que fez a família como eu que caminho para aqui assim há trinta e três anos eu só tenho que agradecer a todos tenho que agradecer ao Zé João também o senhor professor e só outras conversas que também já aprendi muito obrigado a todos e agora para o professor abrir a todos os presentes um cumprimento especial ao Zé João Paes que já conheço há muitos anos e que é uma pessoa com quem eu tenho travado alguns conflitos em termos históricos e de discussão de análise e interpretação dos factos e que temos de facto também debatido muitas situações relacionadas com a história local e era neste âmbito que eu gostaria de falar convosco e neste aspecto da apresentação da obra que agora aqui está presente e que eu tive a honra de prefaciar por convite que me dirigiu que eu agradeço de facto esse convite no início eu começo por dizer que neste caminhar pela história local o Zé João Paes apresenta-nos um novo trabalho sobre a praça do seu encantamento que é Alpiaça ora de facto já tiveram oportunidade de ouvir antes o Zé João Paes tem vários trabalhos publicados sobre Alpiaça e este é o primeiro não será de facto o primeiro porque na gente de outro ver já há uma referência a este aspecto daquilo que foi a ligação e a desligação chamemos-lhe assim do Conselho de Alpiaça ou melhor da freguesia de Alpiaça do Conselho de Almeirim sendo eu de Almeirim e tenho trabalhos de estudo e investigação relacionados com o Conselho de Almeirim com a sua evolução a transformação e tudo aquilo que foi a evolução desta zona territorial discutir Alpiaça até é uma coisa que me entusiasma e que está portanto para nós termos em atenção muitos pontos de encontro e muitos pontos de desencontro portanto como sabem Almeirim foi e é um conselho que nasceu praticamente nos finais do século XV aparece com as ações do Dom João II mas já vinha como área de certo modo independente do Santarém porque toda esta área estava integrada no Conselho de Santarém Almeirim vem portanto isto é que eu vou ter energia e portanto a energia também já começa a ser pouca mas o que eu estava a dizer em termos para enquadramento daquilo que de facto está aqui presente e sendo eu também uma pessoa em termos académicos ligadas à área da história das ciências de trabalho de estudo e investigação neste campo é o que me parece importante realçar é que Almeirim portanto aparece como área administrativa digamos que independente a partir da legislação que foi criada à época por Dom João II 1483 1484 85 e 86 portanto este conjunto de documentos que foram publicados e que dão Almeirim a autonomia e o direito de ter o Senado da Câmara a questão de Alpiaça Alpiaça fazia parte do termo da Vila de Santarém portanto estava integrada no Conselho de Santarém agora como é que Alpiaça aparece ligado ao Conselho de Almeirim em 1834 35 foi deliberado haver portanto no novo Código Administrativo uma reorganização administrativa do território nacional nessa reorganização a base fundamental que havia era a de diminuição do número exagerado de Conselhos que existiam por todo o país e reduzi-los na medida que isso faria diminuir as despesas se nós estivermos a ler hoje os discursos nós vamos encontrar muitos paralelismos já em termos históricos maneira que a Câmara de Almeirim recebeu à época um memorando de conceito de pontos e nesses sete pontos eram para ela Câmara responder da sua concordância ou não concordância com a continuação ou anulação do Conselho de Almeirim portanto o que estava em questão era isto porque Almeirim era apenas uma freguesia tinha o seu termo o termo que estava delimitado por aquilo que era o território da antiga contada real de Almeirim e que era da zona da Ribeira de Alpiaça até a Serra de Almeirim da zona aqui da Ribeira que passa aqui ao pé da tela até chegar à zona onde hoje já bem fica do Ribatejo e portanto era aí que se situava efetivamente o Conselho de Almeirim ora a Câmara de Almeirim reclama dizendo que de facto era um Conselho já muito antigo e que tinha condições não só porque tinha direito de receber foros foros que já lhe tinham sido atribuídos nos territórios que ocupavam a contada real e que tinha como condição essencial ligar ao Conselho de Almeirim as freguesias de Alpiaça freguesia de Santatório da Raposa e a freguesia de Santa Marta de Moncão ou Benfica como na época se chamava portanto Alpiaça é integrada através deste novo código administrativo de Passos Manuel a partir de novembro de 1836 é integrada no Conselho de Almeirim ora quando nós chegamos ao período da República a discussão que se põe e que é apresentada aqui neste livro é da separação do Conselho de Alpiaça para o Conselho do Conselho de Almeirim constituindo assim um Conselho independente José João Pais apresenta de facto um estudo muito criterioso sobre esse tempo apresenta portanto todos os passos que foram seguidos com a referência que tiveram há pouco a oportunidade de ouvir sobre o debate no Parlamento da época a passagem nas câmaras e todas as situações que se efetivaram em termos de condições legais que à época existiam eu não vou discutir muito a questão relacionada com a votação ou não votação e isto eu estou aqui em Alpiaça mas se me dá ao ver mas portanto aquilo que interessa de facto recordar é o digamos que aquilo que foi factual aquilo que efetivamente existiu como as coisas se desenvolveram que é isso para nós é aquilo que importa mais do que qualquer sentimento de ser mais próximo ou ser mais afastado será a análise dos factos e a partir dessa análise nós tirarmos conclusões e podermos estabelecer aquilo que para mim acho que é muito importante que é nós considerarmos as formas que deram origem à evolução e à transformação das terras das cidades das vilas da margem esquerda do Rio de Janeiro praticamente não temos uma história de certo modo credenciada ou pelo menos devidamente organizada uma defesa da valorização desse território uma forma de transportar para a realidade pública aquilo que é a importância que a margem esquerda do teto quando tudo está marcado mais para a margem do Rio portanto neste livro nós temos isso e eu no meu propósito ponho esse caso dar voz à necessidade ou melhor transportar consigo aquele valor que é a margem esquerda do teto as populações da margem esquerda do teto desenvolveram um trabalho extraordinário um trabalho gigantesco no sentido de dominar a terra de dominar o Rio de controlar todas as formas de desenvolvimento econômico social político industrial como entender e transformando toda esta área numa entidade que seja forte e tenha poder suficiente para discutir com as outras nesse campo o livro seja um país introduz esses elementos termino portanto dizendo que para mim em termos de Almeirim e em termos de Alpiaça eu acho que de facto o processo foi conduzido quase que à partida só para fazer com que existisse o Conselho de Alpiaça é a projeção que tinha o Relvas na época porque foi um elemento importantíssimo na proclamação da República e teve uma intervenção política extraordinária nos governos que permitiram que de facto toda a movimentação dos monárquicos fosse derrotada para que a República triunfasse essa força que o Relvas tem e que defende porque ele diz e está aqui no livro bem posto ele diz que de facto Alpiaça merecia ser Conselho porque o maior movimento da Revolução Republicana era em Alpiaça porque foi Alpiaça como zona de gêmeo como zona de luta para que efetivamente se conseguisse a proclamação da República e porque lutou muito e porque teve uma interferência grande então merecia e tinha esse direito é aqui que nós podemos concluir é mais um direito digamos que ideológico histórico digamos assim mas talvez ideológico sentimentalista do que prático e objetivo concreto porque de acordo com a lei não podia ser só uma referência àquilo que foi de Almeir o que disse o presidente da Câmara de Almeir Guilherme Nunes Godinho na Assembleia da República eu tenho o estudo dele e da interferência dele e dos republicanos em Almeir pelo menos desde 1870 até 1922 nunca não aparece em nenhum documento de Almeir na viagem de cama nas discussões que há no jornal efêmero que se publicou foi a Boia não aparece nenhuma referência da discussão entre Almeir e Alpiaça para dizer que havia conselho ou não havia conselho ninguém discutiu em público pelo menos não há registro que eles tivessem discutido em público como é que discutiram como é que ele como presidente da Câmara diz lá no Parlamento que tinha sido votado e estava em decisão mas depois aparece alguém de Alpiaça a dizer que no senhor em princípio diziam que sim mas depois havia dinheiro à mistura aí a coisa já mudou e já não queriam ou estavam portanto é uma situação de debate em termos históricos em termos acadêmicos para nós termos quais as condições efetivas que levaram à movimentação que levaram à criação do conselho quais as condições que havia entre a população entre as forças políticas que existentes em Almeir e existentes em Alpiaça para que de facto houvesse essa proclamação a Assembleia eu ia dizer Assembleia da República mas não era os deputados na altura eles votaram a favor maioritariamente porque eram todos partidos no prático e Almeir desculpe Almeir também fazia parte também estava no mesmo movimento Alpiaça também fazia parte do movimento e votou favoravelmente à criação também está aqui relatado que são os filhos da República os conselhos filhos da República como havia muitos conselhos que tinham o seu pedido parado lá no Parlamento porque de acordo com a lei eles não podiam avançar quando eles votam favoravelmente a criação do conselho de Alpiaça obrigatoriamente tinham que votar favoravelmente todos os outros conselhos portanto há muitos conselhos no país e eu tenho aqui os conselhos enumerados que fazem agora também 100 anos porque foram os conselhos que resultaram da votação que foi feita favoravelmente a Alpiaça portanto o meu cumprimento especial é que eu seja um paz por seu trabalho e espero que continue porque nós temos muitas coisas para fazer muito obrigado a todos por darem aqui uma palavra de reconhecimento à Câmara Municipal da Alpiaça nas pessoas do seu presidente e vereadores pelo bom cumprimento e apoio que deram a este livro desde a primeira hora em que com eles aconteceu outro agradecimento vai para o grupo de teatro formado de forma espontânea Júlio Pratos Fernando Louros Pedro Branco Vasco Silva Vasco Aguiar Arthur Fendeiro Mili Badeiros e Mário Ribeiro recriaram a sessão do Senado que criou o Conselho da Alpiaça uma outra palavra para a colaboração da equipa da Casa dos Patudos apresentada na pessoa do seu conservador o meu bom amigo doutor Nuno Pratas ajudaram-me também para que este momento fosse possível aqui e com esta bonita envolvência outro dos meus pensamentos vai para os Alpiaenses de 1914 que tornaram possível através dos seus atos e dos seus esforços a criação do Conselho Razão de Ser Descrito uma palavra também de agradecimento pela presença de todos vós uma referência especial também para o editor de todos os meus livros todos foram impressos e fabricados aqui em Alpiaça na tipografia do meu amigo Joaquim Garrido que está aqui a meu lado é um homem da chamusca cuja história se encontrou com a de Alpiaça na questão da franguia de Alpiaça a minha gratidão vai também para o doutor Eurico Henrique que me deu honra para passear o meu livro é presidente da Associação de Defesa do Património Histórico e Cultural do Conselho de Almerim é um homem de Almerim depois que o Conselho viemos e com quem cruzámos uma história comum durante muitos anos assim juntei nesta mesa pessoas residentes nas duas localidades cujos destinos se cruzaram nas primeiras décadas do século XX e que são em grande parte o motivo do livro que agora vos apresento Alpiaça é um conceito da república tudo o que vos quero dizer vem escrito num livro por isso só queria ler aqui uma pequena passagem como sempre tenho dito e repito e provado Alpiaça é quase um poço sem fundo de histórias é impressionante a quantidade de matéria que sobre ela descubro nos arquivos que bascule por toda a parte procura-se um determinado assunto e logo outros vêm à rede numa sucessão contínua parece inocultável e esta situação é tanto mais da realçada quando todos temos a noção de que somos um conceito pequeno e superfície de facto assim é os seus 95 km² fazem com que seja um dos mais pequenos do país mas foi sempre um conceito com uma grande alma como constatamos ao longo destas e de outras páginas que já escrevi grande na sua história grande nas pessoas que o fizeram é uma história constituída por gente ilustre e prestigiada a nível nacional mas também por gente humilde que apesar da sua condição nunca baixou os braços na adversidade na luta contra aquilo que jogou a ser injusto e que se bateu sempre pela sua dignidade e se sente presente nos grandes momentos em que era necessário gritar a palavra da liberdade fosse em 1832 durante as lutas liberais fosse em maio de 1846 quando adera a revolta da Maria da Fonte e à Patoleia em 5 milha com Passos Manoela ou em 5 outubro de 1910 acompanhando José Relvas e o célebre grupo da Alpiarça ou ainda em 25 de abril de 74 Alpiarça nunca ficou a pena de assistir passivamente ao desenrolar os acontecimentos a sua população jamais se refugiou dentro das quatro paredes da casa à espera que as tempestades passassem veio para a rua e disse sempre presente podemos discordar de algumas palavras atos, atitudes ou tomadas decisão mas sobre a Alpiarça há palavras que podemos sempre utilizar sem medo de sermos desventidos nunca foi uma terra amorfa conformada e subserviente como repara o Dr. Vitor Castro nas memórias da criação do Conselho de Alpiarça por detrás da ação dos homens de Alpiarça que tomaram sobre os seus ombros a ter a criar Conselho está a vontade da autonomia o espírito de liberdade e solidariedade a fixação de objetivos de progresso e bem-estar a capacidade de organização e decisão que animaram estes homens a voz dos atuais alpiarcenses a listagem de público no anexo 9 com os nomes daqueles que fizeram parte de todos os órgãos municipais comissões executivas comissões administrativas presidentes da Câmara do Senado Conselho Municipal e Assembleia Municipal desde 1914 até 2014 e vende evidenciam a quantidade enorme de alpiarcenses que durante 100 anos votaram à Casa Pública e lideraram politicamente o Conselho todos eles juntamente com os dinamizadores das atividades económicas do Conselho e toda a população foram os votores do Conselho durante estes 100 anos é a grande homenagem que posso fazer a esta terra e às suas gentes e às suas gentes e às suas gentes como vais vamos ver aqui as imagens do auditório aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Conselho e as pessoas convidadas para esta aposentação deste livro de José João Paz a presença de Alguém Prince de Alpiar Sinh Monsant e com o indú Alpiar CTV 266 por aqui por aqui ainda algumas pessoas na aposentação do livro de José João Paz Alpiar São Conselho da República ainda continuamos com as imagens da sessão de autógrafos pela parte do Sr. José João Paz O que é isso? O que é isso? A da Rádio? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A da Rádio? Tiremos aqui, neste mesmo auditório, uma reconstituição em como foi feita a história da evolução de Alpiaça a Conselho no ano de 1914, ou seja, 100 anos atrás. Por isso mesmo, este ano de 1914, Alpiaça, com Conselho de Centro de Mário, foi feita uma boa apresentação deste mesmo livro, muito bem executado pelo Sr. Dr. José João Pais, escritor deste mesmo livro. E claro, Alpiaça TV, aqui, pode-nos dar o essencial desta reportagem da apresentação do livro de José João Pais. Alpiaça TV 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 Obrigado. As imagens são de um diazo de TV, da entrada da Casa dos Altos Patores, e haver esta pequena exposição. A CIDADE NO BRASIL Continuamos a colher as imagens para o Alpiaça TV. Casa Museu dos Patores, em Alpiaça. A terminar a nossa reportagem aqui na Casa Museu dos Patores, estamos a dar aqui ainda mais imagens do exterior da Casa Museu. Alpiaça, com o seu de centenário, 1914, 2014, 100 anos depois. E estas são as imagens do Alpiaça TV. Espero que tenham gostado da nossa reportagem de hoje, a propósito da apresentação do livro de José João Marques Baix. Fiquem bem, boa tarde, e até um dia destes. Boa tarde, fiquem bem. 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 O que é isso?